Bom, não são todos que você tem que pagar, então são vários que são de graça, como Vofenda, por exemplo, é um parque, então você entra e pronto. A passagem, eu falo uma média de 4 mil reais, por quê? Pode ser menos, depende de quando você compra, da época que você vai viajar, ou pode ser mais pelos mesmos motivos, tá? Tá. E de volta. E de volta, é, pra Auckland, tá? Pra Auckland, 4 mil reais e de volta, tá? É, aí lá dentro eu não vou falar porque depende muito do loteiro, às vezes nem precisa pegar avião, entendeu? Isso já é interessante, galera, com 4 mil reais, você já vai pra Nova Zelândia e você já volta, você já consegue ir e voltar. O que que você vai fazer lá? O que que você vai se virar mochilão? Aí é com você, aí a gente tem que fechar com a Rafa, aí vai fechar de acordo com o que, com a sua, seu cash, né? E com a sua necessidade. Então, 4 mil reais, meu, já é um preço bacana pra ir e voltar, né? Você já chegar na Terra Média por 4 mil reais e conseguir voltar, pô, da hora. Então, aí, tem isso, é, qual que era a pergunta? As empresas. Bom, tem a Air New Zealand, eu prefiro, a Air New Zealand é uma ótima empresa, ganhou vários prêmios, mas eu não sei como vai ficar depois da pandemia, tá? Então, a gente, tudo que eu tô falando aqui é como era até dois meses atrás. É. Então, a gente já fez aqui um, meio que um roteirinho aí, já pra ir pelo menos pro local, a gente já chega lá, né? Como foi sugerido aqui, a gente fazer meio que um roteiro. Então, a gente já sabe mais ou menos o valor. Aí, chegando lá, Rafa, é tipo assim, é, local, depois a gente fala de transporte, pra levar a gente nos locais e tal. É, os sets, todos os sets tem uma tarifa, tem um valor pra você visitar, quanto que é Hobbiton, quanto que fica isso daí, mais ou menos. E quanto você calcula, mais ou menos, tipo, um número médio aí de visitas dos sets? Tipo assim, ó, o cara vai visitar cinco lugares, é, mais ou menos, tanto que a gente calcula e é garantido a ida. Pega no hotel, como que funciona, mais ou menos, isso? Bom, não são todos que você tem que pagar. Então, são vários que são de graça, como o Valfenda, por exemplo, é um parque, então você entra, pronto. Hobbiton tem a sua taxa, né, porque é um tour guiado, tem toda a estrutura e tudo mais. Taxa diferente, se você for fazer uma revisão lá ou não. Eu não me lembro quanto que estava, 95 dólares, eu acho, posso estar falando uma grande besteira, tá? Eu não me lembro, eu tenho que ver. Porque como o roteiro é sempre cheio, assim, de detalhes, eu não foco num preço fixo, né? Sim, sim, sim. Falando de preço de acomodação, é isso, se você ficar num hostel, dividindo, tal, às vezes tem gente que quer essa experiência, não tem problema nenhum, os hostels são ótimos lá, já fiquei em vários, você paga, sei lá, 50 dólares por noite, se você quiser ficar num hotel, 120, 130, um hotel econômico, né? Então, tá aí uma média também de valor. Os passeios, tem o Hobbiton, que é o que nem eu falei, vários são gratuitos, e tem os outros, mas assim, dificilmente vai passar de 200 dólares nas holandeses. Geralmente, 100 e pouquinho, 150. Então, não gasta muito em visita aos sets, assim, né? É bem pouco. Não, e é sempre uma mistura, né, de passeios, não é sempre assim, ah, você vai fazer passeio pago todos os dias. Pode, se quiser, pode, né? Mas, às vezes, nem precisa, entendeu? Muitos lugares não precisam ser pagos. E assim, e lá, beleza, então a gente já foi, tá, foi, pegou o avião, chegou lá, tem o hotel, beleza, mais ou menos os valores que você falou, a gente já reservou, já pelo menos comprou, entre aspas, os passeios. É, locomoção, né? Tipo, lá, pra você se locomover, porque a gente viu que tem a Ilha Norte, a Ilha Sul, tem formas, tem transportes públicos, e também tem vans que dá pra gente fechar, tipo, pra vans pegar a gente no hotel, dá pra fazer isso também? Pros passeios? Tem, tem, tem uma mescla, geralmente é uma mescla de tudo, tá? Mesmo quem aluga o carro de ir pra uma ilha pra outra. É, isso também que eu ia perguntar, o aluguel de carro também é barato, tem... É, é uma boa opção, principalmente se tem mais de duas pessoas, mais de uma, eu acho que é uma ótima opção, porque fica um custo legal. Tá. E, cara, dirigir pelas estradas lá é maravilhoso, é muito gostoso, sabe? Paisagem maravilhosa, né? Não somente é lindo, mas é super tranquilo, como eu falei, tem pouca gente, a estrutura é boa, sabe? Então, não tem porquê não, assim. Mas, geralmente, tem um misto. Então, principalmente com família, assim, gente, alugou um carro, chegou na cidade grande, cidade grande de 2.800, mas chegou na cidade maior, devolve o carro e fica por ali, sabe? Pega um tour, então, vamos dizer, um desses tours que eu falei que a gente tava deitado ali na... no cenário, né? Pega no hotel, passa o dia fazendo tour, às vezes tem refeição inclusa, né? Um chá, alguma coisa assim. Às vezes para numa cidadezinha pra comer alguma coisa, pode estar incluso ou não, depende, tem vários tipos. Te devolve no hotel, dia seguinte, outro passeio, faz e volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti